É isso mesmo, Chicão, a Polícia Rodoviária Federal, em Guajaramirim, durante fiscalização na BR-425, interceptou um caminhão transportando mais de 80 mil maços de cigarro de origem boliviana e paraguaia. O cigarro é um produto de importação proibida. Desta maneira, o responsável pelo material responderá por crime de contrabando em nível de comparação a esta quantidade de maços que corresponde a quase um terço de toda a carga apreendida no estado de Rondônia no ano de 2020. Nesta mesma ocorrência, ainda foram apreendidos produtos cosméticos e peças de vestuários sem a devida nota fiscal e também uma grande quantidade de carvão. No total, além dos 80 mil maços de cigarro, houve recolhimento de 82 mil unidades de desodorante de fabricação argentina, 220 peças de vestuário e 500 sacos de carvão. Todos os itens mencionados do veículo que realizava o transporte foram encaminhados à Polícia Federal. Um boletim de ocorrência foi registrado e, posteriormente, serão tomadas as devidas providências que o caso requer.